Como registrar presença em uma reunião do Google Meet? Existe uma extensão do Chrome que permite esse procedimento com apenas dois cliques. Ficou curioso? Então vou te mostrar. Mas antes, roda a vinheta do canal. É muito simples. Abra uma nova guia do navegador e vá até a página do Google. Digite Google Meet Attendance Collector e clique nessa primeira aba que aparecer. Vá até usar no Chrome e adicionar extensão. Após a verificação, a extensão será adicionada aqui na sua aba do Chrome. Em Google Aplicativos, eu vou entrar então na sala do Meet e iniciar uma reunião. Dar o nome para a reunião, continuar. Aqui vou desativar minha câmera e o microfone porque estou gravando esse vídeo. Participar. Para que a extensão fique bem nítida para você, eu sugiro que você venha até aqui no canto superior direito. Clique em Extensões. E onde está o Google Meet Attendance Collector, fixe essa extensão. Ela ficará bem fácil de achar. Para que você possa utilizar essa extensão, deve estar nessa aba Pessoas. Se tiver aqui em chat, não funciona. Tem que estar na aba Pessoas. Reunião começada, todos na sala. Então é hora de registrar a presença. É só clicar aqui na extensão. Você verá quantas pessoas tem na sala. Clique em Refresh. Será feito um escaneamento de todas as pessoas que estão aqui. E depois disso, é só clicar em Download. Percebam que no canto inferior esquerdo da sua tela, apareceu uma planilha. Clique nela. E aqui está a sua lista de chamada. Com todas as pessoas que estavam presentes na reunião, a data e o horário. Se essa dica foi legal, dá aquele like, se inscreve no canal. Ative as notificações para receber todas as novidades. Um beijo da Cris e até o próximo vídeo. Um beijo da Cris e até o próximo vídeo.